Então vamos lá para mais um curso de TypeScript. Dessa vez a gente vai falar sobre Decorators. Esse é um assunto bem legal, bem interessante. Eu vou trazer aqui agora uma definição que a própria documentação te fala o que é Decorators, mas na realidade você não vai entender nada. Você só vai entender mesmo o que essa definição diz depois que você praticar. Ou seja, acho que só no final do curso você vai conseguir realmente explicar para outra pessoa o que realmente é Decorators. E sempre vai precisar obviamente de exemplos práticos, porque é assim que vai funcionar essa dinâmica. Enfim, então simplicamente Decorator é uma declaração barra anotação, a gente pode dizer sim, que pode ser anexada a uma classe, a uma propriedade da classe. A gente pode anexá-la também a métodos, parâmetros ou até mesmo a assessors. Então essa é a definição. Em termos legais, é uma configuração que você adiciona uma anotação, que é um arroba, e alguma anotação. Então você descreve, ou seja, você dá um, entre aspas, não é definição oficial, mas é um superset, em cima do superset que já é o TypeScript. Então a gente consegue dar um poder a mais a um método, a uma propriedade e coisas do tipo. Por exemplo, a questão de uma propriedade da classe. A gente pode, por exemplo, validar. Já adicionou uma anotação e já valida, valida a quantidade de caracteres. A gente vai trabalhar um exemplo que é um exemplo real, baseado justamente nisso, para você entender como exemplos mais voltados para o mundo real. Então, basicamente é isso. E pode apostar aqui na prática, depois você volta, depois de fazer todo o curso, você volta aqui, e vê essa aula, você fala, opa, agora sim tudo faz sentido, agora sim tudo realmente tem uma lógica por trás. Então é exatamente essa dinâmica do nosso curso. Então é na prática que a gente vai aprender. Então é isso aí, e bora para a prática. Um ponto que é interessante ressaltar aqui, inclusive a própria documentação deixa bem claro isso, essa é uma feature que ainda está em fase experimental, é não uma feature oficial do TypeScript, mas você pode trabalhar. Então para você conseguir trabalhar com os decorators, você tem duas formas. Você pode rodar esse comando, tsc-target, es5, que seria o resultado final, o target, quanto faz o target aqui, e essa flag, menos menos, experimental decorators. Então com isso, ele vai adicionar no seu tsconfig.json, justamente essa opção aqui, experimental decorators, control, por default, esse valor é false. Então quando a gente tem o nosso projeto, você for trabalhar com decorators, você sempre tem que passar este valor aqui para true. Por que eu deixei uma aula separada só para falar sobre isso? Porque no futuro, quando esse recurso não for mais algo experimental, for algo oficial do TypeScript, então você não vai precisar disso. Basicamente vai ter lá um, acredito, uma flag chamada, opção que é chamada decorators, com valor default de false, ou talvez já está com valor default de true, enfim. Então vale ressaltar esse ponto aqui. Então sempre eu sugiro que você faça a documentação oficial, para saber se esse recurso ainda está na fase experimental, ou se já é um recurso que faz parte da linguagem. Então é isso aí, e bora para a prática. Então agora chega de teorias e vamos na prática, já começar a trabalhar com o TypeScript aqui com decorators. Então o primeiro que a gente vai fazer é criar um projeto aqui do zero. Então eu vou criar aqui dentro de cursos, lembrando que eu estou trabalhando com WSL2, mas tanto faz, você pode trabalhar diretamente no Windows, no Mac, no Linux, ou com o próprio Windows com WSL2, que é o que eu estou fazendo aqui. Então tem uma pastinha aqui chamada cursos. Aqui dentro eu vou criar um novo projeto, então é um mkdir. Chamei ele de TypeScript. Decorators. Você acessa esse projeto. Vou dar um npm init aqui, npm init. Posso passar o "-y", aqui para confirmar para tudo, já que era padrão. Perfeito. Então veja que eu creio aqui, nosso arquivo package.json. E aqui eu posso então dar um npm install. Perfeito. Agora eu vou instalar o TypeScript. Então npm-y. E o install. TypeScript. Perfeito. Instalou o TypeScript aqui para a gente. Eu estou pedindo para atualizar, foi um armin para atualizar meu npm, que está desatualizado. Deixa eu aproveitar e fazer isso, embora não é assunto do curso. Pronto, eu trouxe o meu npm aqui, perfeito. E aqui eu já posso abrir esse projeto no VS Code. Então a partir de agora eu vou utilizar o terminal do VS Code. Aqui. Maravilha. Então o que a gente vai fazer agora aqui no terminal do VS Code? Então o ctrl-j para abel aqui, ou com o ctrl-j, se você estiver no Mac. Agora aqui nós temos já como dependência no nosso projeto o próprio TypeScript. Conferi aqui o nosso package.json. Temos aqui o TypeScript como dependência, já o TypeScript 4, perfeito. Então eu posso dar um comando npx para utilizar um pacote instalado no nosso projeto, ou seja, um pacote do nosso próprio projeto, que é o TypeScript. Tsc. Lembrando que eu também tenho o TypeScript instalado globalmente. Então eu já fiz essa instalação antes, então eu poderia simplesmente dar tsc, dar na mesma. E dar um tsc init. Menos, menos init. Nem para esquecer essa flag. Perfeito. Já iniciou aqui. Tem aqui o nosso tsc.config.json. Tem várias opções nele aqui. Aqui o target. Posso deixar o s6.2016 mesmo. Está tranquilo. Posso deixar esse aí mesmo. Padrão com a mão de s. Que é uma a gente tem que mudar aqui. É essa opçãozinha daqui, que a própria documentação fala. E é o nosso experimental decorators. Posso procurar esse aqui no nosso tsc. Ou seja, o nosso arquivo tsc.tyscript.config. Ou posso simplesmente rodar esse comando. Então eu vou rodar o comando aqui que ele vai fazer isso para a gente automaticamente. Então aqui eu rodo npx. Se eu não tivesse o TypeScript global. Tsc. Ficou tsc duas vezes. Deixa eu não, vou trouxer aqui. Então npx. Tsc. Se eu erro aqui não tem problema. O que é que eu vou fazer? Vou fazer manual mesmo. Abre aqui o nosso tsc.config. Deixa eu pescar aqui por decorators. Tem aqui a entrada para decorators. Está aqui experimental decorators. Não tem problema. Passa aqui para true. Perfeito. Foi default e ele assumiu que esse valor é falso. Maravilha. A partir de agora a gente consegue já trabalhar com isso. O que é mais que a gente sempre faz de configuração? E aqui é onde vamos salvar o nosso tf. Ou seja, onde vai fazer o build final dos nossos arquivos. Então quando eu tiver um arquivo aqui main.ts. Ele vai criar um arquivo main.js. Que é o build final. O diretório por exemplo dist. Então vamos pegar aqui por altdir. O f. Altdir. Aqui. E vamos passar aqui para dist. Perfeito. Já para testar o nosso projeto aqui. Então vou criar aqui dentro de source por exemplo. É um novo arquivo. Já todo o nosso projeto. Nosso arquivo dentro de source. Main.ts. E aqui a gente cria o nosso primeiro exemplo. Então console.log. Perfeito. Para testar então. A gente pode rodar um npx. tsc. Ele já vai complicar aqui para a gente. Veja que ele já criou o nosso dist. E aqui o nosso main.js. Ou seja, ele já fez a transcrição. Já pegou o nosso typescript. Converteu para JS. E funcionou perfeito. E a gente poderia instalar o node.mon. Para ficar vendo estes exemplos em tempo real. Mas eu posso rodar também com o node. Então roda aqui o node. Eu quero ver o resultado final do nosso arquivo. Está dentro de dist. Main.js. Perfeito. Lembrando que a gente ainda não trabalhou com decorator. Isso aqui a gente simplesmente fez a configuração do projeto typescript. Fez a criação dele aqui. Com todas as configurações que precisa. O único adicional desse recurso aqui para os outros que a gente fez. Foi justamente essa configuração aqui. Onde nós colocamos nosso experimental decorator. Passamos esse valor para true. Só isso e nada mais. O target que a gente poderia mudar. Tanto faz. Se eu quiser mudar aqui para ampliar para outra versão. Cinco. Posso deixar. Porque não muda muita coisa para a gente. Perfeito. Então com isso. A gente tem o nosso projeto aqui configuradinho. Todo bonitinho. E agora é simplesmente local terror. Como de costume. O que nós vamos fazer agora? A gente vai versionar esse projeto. E armazenar ele no GitHub. Também não tem nada a ver com curso. Mas simplesmente algo padrão aí. De todos os cursos que eu faço. Então. Vou versionar da forma mais simples possível. Não vou nem utilizar terminal aqui por enquanto. Vou vir para aqui mesmo. Pelo próprio git. Ou seja. Pelo próprio s-code. Vou iniciar aqui. Iniciou. Eu só conferir aqui se a gente tem o nosso gitignore. Não temos ainda. Não esqueça isso. Então. O ponto gitignore. Aqui eu vou falar para ignorar tudo que está dentro de Node. Módulos. Então ignora o Node. Módulos. Quero que ignora também o dist. Eu não preciso mandar o build do nosso projeto para o GitHub. E eu vou falar que ignora também todos os arquivos com extensão. Todos os arquivos com extensão .log. E obviamente depois conforme a gente for precisando de ignorar mais arquivos. A gente vai adicionando aqui. Perfeito. Então já vou usar o nosso primeiro commit. Então eu faço aqui o nosso first commit. Maravilha. Agora eu venho aqui no nosso GitHub. Que é onde eu vou armazenar esse código. Vou vir criar um novo repositório. New Repository. Vou criar aqui dentro de Specialized TI. Chamar de TypeScript. Decorators. Deixo ele como público para vocês terem acesso. Criei esse repositório. Perfeito. Não vou criar nenhum readmin. Nem preciso. Basicamente vou adicionar o nosso repositório remoto. Vamos olhar aqui. Dão um ctrl J. Viu nosso terminal. Então eu dou um git remote. Vejo que eu não tenho nenhum repositório remoto configurado. Então aqui eu estou adicionando um novo repositório remoto chamado origin. Que aponta para aquele GitHub. Feito. Se eu rodo o git remote novamente. Vejo que nós temos o nosso origin. Ele sugere também que a gente renomeie o nosso branch para main. Então dá simplesmente olhar aqui. Git branch. Porque a gente está na branch master. Para renomear ela. Passa o main no zambi. E rechama ela de main. Passa o notebook do git branch novamente. Aqui main. E agora. Faço simplesmente um push. Então vamos mandar aqui. Conteiro git push. Mandar para o nosso origin. O conteúdo do nosso branch main. Que é a branch que eu estou hoje. Fiz isso. Subi para o GitHub. Atualiza aqui. Já está aqui os nossos arquivos. Depois a gente simplesmente pode adicionar um readme. Enfim. Mas os arquivos já estão aqui. E eu sugiro também que você deixe aqui o teu start. Isso é bem importante também. Então feito isso. Agora a gente tem um backup dos nossos arquivos. No GitHub. Então agora vamos ver na prática. Como que funciona esse negócio de decorators. Então eu vou abrir aqui o nosso arquivo main. Nosso main.test. Vou deixar esse exemplo aqui mesmo. E só para começar a brincadeira. Vou criar uma class. Qualquer nome. Tomar aqui de class. Por exemplo. Example. Se é class user. Tanto faz. Só para a gente entender a dinâmica. Certo. Então tem uma class aqui. Não tem nada mais nela. Então basicamente como funciona o decorator. Aqui eu coloco a arroba. E o nome do decorator. Vou chamar esse decorator aqui por exemplo de log. Então aqui a gente já tem um decorator. Pronto. Nós temos um decorator. Por que que está dando erro? Porque a gente não tem esse decorator ainda. Então eu vou simplesmente criar o decorator aqui. Só para mostrar a ideia. E depois a gente vai aprofundando esses exemplos. Por enquanto pode ficar um pouco confuso. Mas simplesmente vai fazendo. Você vai pegando essa dinâmica. Então eu vou criar aqui uma função. Para decorar essa class. Então ou seja. Eu estou decorando a class com essa nossa decorator. Chamada log. Tanto faz. Se é maiúsculo. Se é minúsculo. Se você olhar por exemplo. Nest de S. Ele utiliza ali decorators. Com a primeira letra em maiúsculo. Vou deixar aqui maiúsculo. Então log. Então agora o que que eu faço? Eu crio uma função com o nome de log. Para decorar essa class. Enquanto crio a nossa função log. Então veja. Parou de dar erro aqui. Aí o que que eu tenho que fazer? Tem que passar aqui um target. O que que esse target vai ser? Basicamente ele é o próprio construtor da classe. Ou seja. O construtor dessa classe. Você vai ver na prática que funciona. Aqui eu tenho que passar o tipo. Eu vou deixar o tipo aqui genérico. Eu podia passar uma punctual. Colocar uma punctual. Mas eu posso deixar um tipo genérico. Falar por exemplo que é. Um. M. Perfeito. Aqui como eu não passo nada de parâmetro. Simplesmente coloca arroba log. Só isso é nada mais. E. Na prática. O que 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 vai acontecer agora? Eu vou rodar esse exemplo aqui. Só para a gente ver. Também aqui no meu terminal. Vou completar esse projeto. Aqui ó. Para cima. Então npx tsc. Gerou o build aqui dentro disso. Certinho. Então. Agora eu rodo aqui um. Node. Abrir um novo terminal aqui. Para. Deixar um. Um do lado do outro. Aqui. Reduzir aqui. Que a gente consegue. Ver de uma forma melhor. Então nesse daqui. Eu vou estar sempre compreendo. Então eu vou dar um. Px. Tsc. E no de cá. A gente vai rodar. Então eu vou dar um. Node. Dist. Rodar o nosso main. Perfeito. Por que que não deu nada aqui? Porque a gente simplesmente não fez nada. Eu decorei. A nossa class. Exemplo. Com o decorator log. Mas que que o log está fazendo? Nada. Vamos por hora. E para depugar aqui ó. Vamos a um console.log. Que eu podia também deixar. Com menos menos watt. Para ficar combilando aqui. Toda hora que eu fizer essa alteração. Seria interessante. E eu vou debugar o nosso target. Só para a gente ver. O que que tem nesse cara aqui? O que que ele representa então? Então. Comprei novamente. E aqui eu rodo. Veja. Ele debulgou aqui ó. Deve um function. Então lembra que eu falei. Que eu podia passar um function aqui. Um function. Exemplo. O que que esse é exemplo? A própria class. Então o nosso target aqui. Eu recebi a class. E o que que eu posso fazer agora? Qualquer coisa. Então veja. Se eu adicionar esse decorator. Chamado log. Embora a cor aqui ficou estranha. Não ajudou muito. Mas se eu adicionar esse decorator. Chamado log. Na nossa class. Exemplo. Eu posso adicionar outros poderes a ela. Então por exemplo. Toda vez. Eu posso fazer um log. Eu posso adicionar propriedades. Então isso é bem interessante. Imagina o seguinte. Você tem. Um conjunto de classes no teu projeto. Então eu posso decorar essas classes com o mesmo decorator. Então eu posso ter um arquivo com vários decorators. E eu vou adicionando superpoderes a essa classe. Ou seja. Eu vou adicionando novas funcionalidades a essa classe. Aqui para a classe talvez ficou um pouco abstrato. Mas por exemplo. Imagina para métodos. Eu vou trazer um exemplo bem real. Pegando justamente algo que o Nest faz. Para você entender. Isso é até interessante. Se você já trabalhou com o Nest. E ali tem vários decorators. Aqui agora com este curso. Você vai entender. Por que que utiliza aqueles decorators. Como que aquilo funciona debaixo dos panos. É o que a gente está trabalhando aqui agora. Então este aqui é o básico do básico de decorators. Simplesmente entenda. E no caso aqui eu coloquei um log. E a partir do momento que a gente colocou um decorator aqui. Eu já consigo fazer qualquer coisa em cima dessa classe. Então veja aqui o nosso target. Eu tenho a própria classe. E aqui eu posso fazer qualquer coisa. Posso selecionar propriedades. Enfim. Então há infinidade de coisas que eu posso fazer a partir de agora. Então esquece simplesmente o básico do básico. Se prepara que vem coisa muito legal por aí. Algo que você vai ouvir em algum momento. Quando estiver trabalhando com decorators. É justamente o conceito de factors. De fábrica de decorators. Então o que isso funciona na prática? Vou criar aqui um novo arquivo. Só para mostrar na prática como funciona. Então eu vou criar aqui o nosso factors. TS. Perfeito. Aqui um export. Vamos criar novamente aquela classe example. Então class example. Podia ser qualquer nome de class. User, tanto faz. Simplesmente tem uma classe aqui. Não muda nada para a gente. Agora eu posso criar aqui uma função para decorar essa class. Eu chamo essa função dessa vez de logger. Podia ser log também. Dá na mesma. Então eu posso criar a nossa function. Posso criar essa função também com ES6. Com aero function, etc. Vou criar a nossa function log. O que nessa função log eu posso receber? Nesse exemplo aqui agora. Eu vou permitir que eu decore essa class. Por exemplo. Ou qualquer outra class com o nosso decorator. Com essa função basicamente. E eu vou permitir que passe parâmetros. Então agora eu não recebo aqui mais aquele target. O agente recebido. E a gente vai passar esse target através de uma factor. Então ou seja. Essa nossa função é uma factor. Basicamente factor aqui. Que é uma fábrica que cria objetos. Basicamente é isso. Resumidamente é isso. Então. Eu vou receber aqui um parâmetro. No nosso log. Chamado por exemplo. Qualquer coisa. Chama aqui de prefixo. Pode ser qualquer nome. Vou falar que esse parâmetro que eu vou receber é do tipo string. Então perceba que eu posso falar. Exatamente que tipo de valor que eu vou receber. Quando utilizar esse nosso decorator. Então basicamente agora. O que que eu faço? Fazer um arroba log. E no log. Eu passo nosso prefixo. Que é do tipo string. Então chamada aqui. Print. Qualquer valor aqui. Só para. Ter ele certinho. Por que ele está dando erro aqui? Porque está faltando implementar agora. Ou seja. Criar a nossa factor. Então basicamente o factor aqui. Ele retorna. Uma função. Aí aqui para ficar mais enxuto. Eu não vou passar function dessa forma. Simplesmente trabalhar com o arrow function. Aí aqui sim. Eu recebo aquele target. Conforme a gente já tinha visto. Então recebo o target. E eu vou falar que esse target é de qualquer tipo. E agora só para a gente entender essa dinama aqui. O que que eu vou fazer? Vou dar um console.log. E vou imprimir aqui o nosso prefixo. E vou imprimir também o nosso target. Só para a gente ver o que tem em cada um desses valores. Então por que que vai ser o prefixo? O prefixo é o parâmetro que eu recebi. É o nosso print. Lembra que você recebeu vários parâmetros. Pode receber um objeto. Enfim. Aí aqui o céu é o limite para você trabalhar. E aqui é a nossa factor. Que retorna justamente. Ou seja. Retorna justamente a nossa class. Exatamente como naquele exemplo anterior. Então. Vou compilar o nosso projeto. Npex.tsc. E aqui eu rodo ele. Então para testar. O node.dist. E aqui eu vou rodar o nosso factors. Factors. Aqui. Então veja. Está imprimindo aqui. O nosso exemplo. Exatamente o nosso valor. E está aqui o print. Aqui ficou meio confuso. Que eu coloquei print. Aí pode dar a entender. No log aqui. Que é simplesmente um debug. Mas. Veja que é o print. Que é o valor do nosso parâmetro. E aqui nós temos o nosso target. Que é a própria class. Então perceba. Que aqui eu poderia por exemplo. Adicionar uma nova propriedade nessa class. É algo possível. Colocando aqui. Nessa propriedade. O valor desse nosso prefixo. Que é o valor que eu recebi aqui. Então seria uma opção. Então veja. Que eu teria um annotation. E por exemplo. Adicionaria uma propriedade na classe. Não é simplesmente uma ideia. Simplesmente. Uma das formas que você pode fazer. Agora já trazendo um exemplo. Um pouquinho mais próximo da realidade. Eu vou mostrar como a gente faz a anotação de classe. Embora a gente já fez. Porém agora. Com um exemplo um pouquinho mais real. Algo mais prático. O que é comum. Então eu vou criar aqui um arquivo. Chamado class. Por exemplo. TS. Decoração de class. Por exemplo. Export. For default. Beleza. Então eu vou criar uma class qualquer. Então a gente tem uma class chamada. API. Tranquilo. Essa class basicamente. Então ela faria comunicação com o API. E por aí vai. Então não importa a implementação dela para a gente. O nosso foco aqui é justamente. Trabalhar com decorators. Então eu poderia ter um decorator. Que eu diria exatamente. Qual que é a versão. Dessa API. Nesse exemplo aqui agora. A gente vai criar uma propriedade. Nessa class. Que é um exemplo. Já com exemplo real. E ele vai setar justamente. A versão. Dessa API. Então basicamente. Vamos criar uma função. Vou chamar ela de. Set. API. Version. Eu vou receber então aqui. Um parâmetro. Que vai ser justamente. A versão. Vamos chamar aqui de. API. Deixar um parâmetro. Uma 1 e bem sugestivo. Vai ser do tipo string. E aqui então. Então a gente retorna a nossa certa. Então eu passo o return. Então eu retorna a nossa. Zero function. E o que a gente recebe de parâmetro aqui. Que é justamente. O target. Que é a própria class. Falar que ela é do tipo N. Tem aqui nenhuma novidade. Beleza. Bom. Agora aqui. A gente vem. E passa o nosso. Set API. Version. E que eu passo. A versão da nossa API. Chama ela por exemplo. De ver 1.0.1. E por aí vai. .0.1. Vou simplesmente deixar 1. Tanto faz. O importante é simplesmente. A gente passar no valor aqui. Ou seja. Nesse exemplo aqui. A gente está setando. Qual versão que essa API está. Ou seja. Essa class. Qual versão da API. Em um dia depois. Você vai lá. Faz um upgrade dessa API. Você vem aqui. Seta uma nova versão. Passa uma versão. V1.2. Vez simplesmente. A versão de bug aqui. Uma melhoria de segurança. Enfim. Então muda o release. E por aí vai. Então beleza. Então essa é a nossa ideia. Então o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a nossa class. Justamente essa nossa class aqui. É o nosso target. E como eu disse que aqui é o construtor. Então eu vou chamar aqui de constructor. Para deixar um nome bem coerente. Para ficar bem claro. Um constructor. Então a gente tem aqui o nosso constructor. Escrevi certinho. Então agora aqui. Eu retorno. Um retorno. Uma class anônima. Então class. Que vai estender. O nosso constructor. Que é a própria class. E aqui. Basta simplesmente adicionar as propriedades dessa class. Então basicamente. Eu estou retornando a classe anônima. Que está estendendo o construtor. Ou seja. Eu estou estendendo essa classe. Retornando a nova versão dela. Que é o nosso API aqui. E agora eu criei as propriedades que eu quero. Qual propriedade eu quero criar? Essa propriedade de version. E essa propriedade de version vai receber justamente a versão da API. Então version. API version. Perfeito. Então em termos práticos. Basicamente então se a gente debugar a nossa class agora. Essa nossa API. Vamos aqui um console.log. Vou colocar aqui um new API. Toca em um objeto de API. A gente vai ver que embora aqui não tenha nenhuma propriedade. Ele automaticamente. Através da nossa notation. Chamada setAPIVersion. Vou adicionar uma propriedade nova. Chamada version. Com o valor de APIVersion. Então veja que legal. E o quanto ficou simples. Aqui eu não precisei. Criar uma propriedade em toda a class. Simplesmente para ter. A definição de qual versão tem API. Eu simplesmente criei uma notation. E fica bem legal. Passando na versão. E só isso e nada mais. E veja que eu posso utilizar esse mesmo annotation. Em várias APIs. Ou seja. Várias classes que representam. Que tem versão e etc. Então perceba que o selo é o limite. Então vamos completar nosso exemplo. Eu vou rodar de novo. Agora eu vou dar aqui o nosso class. E. Voilá. Então veja que a nossa class. Ela tem aqui a versão. E está aqui a versão perfeita. E eu poderia ter outras classes. Por exemplo. Tem uma. Outra class aqui. Só para exemplificar. Utilizando o mesmo notation. SetAPIVersion. Eu quero que eu olhe isso com versão 1.0. 0.1. Enfim. Eu vou chamar aqui de. Por exemplo. API. Class. Enfim. Ou client API. Por exemplo. Melhor. Webhook. A gente tem uma class aqui. Chamada Webhook. Vamos criar um novo objeto. Webhook. A gente vai ver que ela tem. A versão também. Compil. Nosso exemplo. E aqui a gente roda. Veja aqui. Nós temos uma class com uma versão. E outra class com outra versão. Então veja. Eu posso utilizar o mesmo notation. Para anotar várias classes. Um ponto que vale ressaltar também. Embora eu não mostre aqui. A gente pode ver. Composição de anotations. Por exemplo. Tivesse um outro aqui. De log. Que seria o exemplo. Do nosso. Pegar esse aqui. Do factor. Ele simplesmente faz um log. Então só para mostrar aqui. Tem um outro. Tem um outro. Funçãozinho aqui. Que é justamente um outro decorator. E eu posso combinar. Com esse aqui. Além de utilizar o API versão. Eu vou passar aqui o log. Chamado por exemplo. Webhook. Version. Espera um. Perfeito. Webhook. Então veja. Eu combinei. Anotations. É super possível. E vamos ver o resultado disso. Compilo de novo. Podia deixar um watch aqui também. Mas eu prefiro. Fazendo. Passo a passo. Está aqui. Eu respondi aqui. Só para a gente ver. Aqui. Então está o primeiro class. O segundo está aqui. O nosso log. É o nosso. Webhook versão 1. E tem todos os nossos debugs. Inclusive aqui com. A nossa propriedade. Então perfeito. Então veja. Que a gente consegue. Além de trabalhar. Dessa forma. Tornando propriedades na class. Que é uma das possibilidades. A gente consegue também. Combinar. Vários decorators. Isso é algo que te dá muito poder. Então eu te convido. Também mesmo. Se você nunca viu o Nest. Dá uma olhada. Simplesmente no GitHub dele. Para você ver. Que tem bastante decorator. E a partir de agora. Que você vai entendendo. Por baixo dos planos. O que é que acontece. Tudo vai fazer mais sentido. Então se um dia. Você trabalhar com o Nest. Por exemplo. Que é algo que utiliza muito. Decorator. Agora você olha. E fala. Opa. Agora eu sei o que está acontecendo por trás. Então ali tem uma função. Por trás. Está fazendo isso. Isso e aquilo. É o que a gente acabou de ver aqui. Então agora. A gente vai falar sobre. Property decorators. Um assunto bem interessante. Eu vou trazer um exemplo. Bem real mesmo. Então basicamente. A gente vai adicionar uma notation. Em uma propriedade. E nessa notation. Eu vou fazer a validação. Dessa propriedade. Ou seja. Eu quero que a quantidade. Minima ou máxima. De characters. Dessa quantidade. Estabeleça ali um limite. Então. Ou seja. Atenda. Um limite mínimo. Então vamos criar aqui. Um novo arquivo. Para fazer na prática. Então vamos criar aqui. O nosso property. S. Então aqui. Vamos criar uma class padrão. Class bem tranquila mesmo. Que a gente tem uma entidade. Um model. Enfim. Chamada. Até agora. Podia ser user. Tanto faz. Então o que a gente vai ter aqui. Eu vou ter uma propriedade. Deixar ela como privada. Vai ser com. O nome de title. E vai ser do tipo string. Beleza. Então eu criei minha propriedade. Está dando um arquivo. Porque eu não atribuo nenhum valor para ela. Então eu vou criar com um construtor. Então um construtor. E aqui no construtor. Eu vou receber um parâmetro. Um parâmetro chamado t. Que vai ser do tipo string. E agora eu pego aqui o nosso. Dis.title. E receber aqui o nosso t. Pronto. Então a gente tem uma class. Tranquilo. Nenhuma novidade até aqui. Beleza. Eu venho aqui agora. E fazer aqui um new. Categor. E aqui no título. Que é o primeiro parâmetro que ele espera ali. Eu venho aqui e passo por exemplo. Apenas ti. Ou seja. Apenas dois caracteres. O que que eu quero que aconteça. Eu quero que tenha um exception. Porque eu passei uma quantidade inválida. Então. Para a gente conseguir fazer isso. Sem ter que fazer um validation. A gente pode simplesmente criar um decorator. Onde eu garanto que a quantidade mínima de caracteres do nosso título. Seja por exemplo. Três. Dois. Enfim. A quantidade que eu vou passar para o nosso decorator. Como que a gente faz isso. Vamos criar aqui o nosso decorator. Um functum. Chamar aqui de min. Length. Eu sempre erro esse length. Vou receber aqui um parâmetro. Que vai ser a quantidade de caracteres que vai receber. Nesse nosso decorator. Mod length. Do tipo number. Beleza. Então retorna aqui o nosso factor. Então return. Lembra quando a gente decorou a nossa class. O que a gente recebe aqui no nosso factor. Ou seja. Aqui nós passamos os parâmetros. Que eu vou receber no nosso min length. No nosso decorator min length. Aqui eu vou receber agora. O target. Nada de novo. Porém agora recebe mais uma coisa. Que é justamente o key. O que é esse key? É a própria propriedade. O nome dela. Então vou deixar ele como string. Ou ele poderia também ser. Um tipo symbol. Beleza. Vou deixar ele como string. Estritamente como string. Vai ficar mais fácil até para a gente fazer comparação. E etc. Então só para entender o que vai acontecer aqui. Vou usar um console.log. Aqui eu vou debugar nosso length. Não é uma novidade. Mas eu vou debugar assim mesmo. O target. E eu vou debugar o nosso key. Só para a gente ver o que tem nesses carinhas aqui. Então console.log. Maravilha. E agora eu vou simplesmente vir na nossa propriedade. Utilizo o nosso decorator. Chamado min length. E aqui eu passo um número com quantidade mínima de caracteres. Que no caso vai ser 3. Beleza. Então em termos práticos o que vai acontecer? Vamos compilar aqui. E vou mandar agora o nosso property. Então veja. Tem aqui o 3. Que é a quantidade de caracteres. Temos aqui o segundo parâmetro. Que é o nosso target. E o title. Legal. Então nós temos todas essas informações aqui. O target trouxe poucas informações aqui. Mas a gente poderia fazer um console.log. Separado dele. Só para ter mais detalhes. Aqui para a gente. Aqui para a gente. Não está mostrando. Mas enfim. Se você olhar aqui. Ele vai ter várias propriedades. Vários recursos. O Vesco. Não está me dando completa aqui. Mas se você quiser jogar. Por exemplo. Esse exemplo aqui. Lá para o próprio. Playground do TypeScript. Onde você consegue. Testar esses exemplos mais simples. Online. Sem mesmo utilizar um Vesco. Um editor. E etc. Você vai ver que ele tem várias informações. As informações. Que são bem importantes. Que a gente vai utilizar a partir de agora. Enfim. Então nós temos. Todas as informações aqui. Então veja que eu tenho. O nome da propriedade. Que é justamente title. Que é a propriedade que eu decorei. Se eu tivesse decorado outra propriedade. Chamada por exemplo. Name. Então aqui logo eu teria. O name. Que seria o nome aqui. Então eu tenho o name. Aqui eu tenho. A quantidade de caracteres que tem e ter. Então a gente já tem todas as informações. Então basicamente. Eu tenho que fazer. Verificar se na propriedade title. Da nossa classe. Tem. A quantidade mínima de caracteres de 3. Então essa é a nossa lógica. Então vamos fazer isso. Então como que eu vou pegar aqui. O próprio valor. Que tem no nosso title. Que foi setado no title. Então eu vou pegar aqui. Fazer aqui uma variável. Chamada let. Chamada val. Se const. Const. Val. Para receber. O target. Que é o nome da classe. Na propriedade key. Ou seja. Na propriedade title dela. Então eu já tenho aqui o valor do título. Vou fazer um console.log. Só que eu só vou ter esse valor do título. Quando eu fizer o set. Então a gente vai ter que pegar essa ação. Ou seja. Quando eu setar um valor. Porque o valor de full dele aqui. Vai ser um defined. Mas a partir do momento. Que eu criei um objeto dessa classe. Aí eu sim. Eu tenho um valor. Então eu vou ter que pegar. O evento de set. A gente já viu sobre. Os métodos mágicos do typescript aqui. Beleza. Então aqui eu pego. O valor que tem. Que no caso vai ser. Ti. E agora. Eu faço um if. E verifico. Se. Nosso val. É o próprio valor. A quantidade de caracteres agora. Que a gente vai verificar. Mas para me fazer isso. Lembra que eu falei. Que eu só posso verificar isso. No momento que eu setar. Senão eu vou pegar o valor de full. De um defined. Que é o valor padrão. Dessa propriedade. Então deixa eu criar aqui. O nosso setter. Vamos criar um método setter. E basicamente. Eu vou receber um value. Esse value. O que é o value? O próprio valor. Do nosso propriedade. Ou seja. Do título. Que a gente acabou de decorar aqui. Esse é do typescript. E agora. Aqui sim. A gente faz essa verificação. Ou seja. A partir do só. Quando você está. Então agora eu faço aqui. O se. Embora vai ficando um pouco complexo. Aqui esse exemplo. Mas ele é um exemplo bem real. Depois se você olhar. Analisar de novo. Rever essa aula. Vai ficar muito mais claro. Enfim. Então agora eu pego o nosso value. Ou seja. Quando você está. Algo nessa propriedade. Então eu pego o nosso value. Vou pegar aqui o length. Para verificar a quantidade de caracteres. Se não fosse string. Eu podia passar aqui um true string. Para converter para true string. Para verificar a quantidade de caracteres. Enfim. Eu não preciso fazer isso. Já que eu. Amassei aqui. Que o tipo vai ser do tipo string. Então agora. Se a quantidade. For. Menor. Do que a quantidade mínima. Onde que eu pego a quantidade mínima. Que tem que ser. Length. Então se a quantidade for menor do que length. Se você quiser chamar aqui um nome diferente. Para não confundir. Chamar de mean length. Mesmo do método. Pode ser também. O que que eu vou fazer. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo. Eu vou instalar um exception. Então vou usar um true. Um true. New. Error. E aqui eu passo um texto. Por exemplo. Um texto bem genérico aqui. Value for. Eu pego aqui. Para pegar o nome do campo. Então value for. E. Seria title. Need. More. Falar que precisa sair mais do que. Ok. E aqui eu passo o tamanho. É length. Beleza. Então estou falando aqui. O campo título. Precisa ter uma quantidade maior de características do que. 3. Introdução seria isso. Se. Não estouro um exception. Ou seja. Não passou o nosso. Nosso if. Podia fazer um else. Mas não gostei else. Simplesmente pego o nosso value. Pego o value aqui. Vou deixar ele como let. E vou atualizar então o valor. Então aí sim. Eu vou permitir esse atalho o valor. Então pego o nosso. Value. Que é o valor que a gente colocou aqui. Vai receber. Agora sim. Este nosso value. Já que ele está validado. Perfeito. Então ou seja. A quantidade de características. É maior do que a quantidade mínima. Beleza. Acerta o valor. Se não for. Estouro um exception. Ou seja. Eu nem vou aceitar. Atribuir um valor no nosso title. Se não atender aqui o nosso requisito. Então essa é a lógica. Eu vou criar aqui um get também. Só para deixar aqui certinho. Então const. Getter. No getter aqui. Eu simplesmente vou retornar o arrow function. Para retornar o próprio value. Beleza. Então nós temos um getter. Para retornar o value. E um set. Que vai setar. Apenas se atender os nossos requisitos. E aqui no final. O que a gente precisa fazer. Eu preciso modificar. Essa class. O objeto dessa class. Então como que a gente modifica. Então aqui eu pego um object. Ponto. Define properties. Ou seja. Eu vou definir a propriedade. Aqui eu passo o nosso target. Que é a própria class. Ou seja. Qual class que eu vou passar. Um target. Vou alterar a nossa key. Qual que é aqui. O próprio título. Então eu estou alterando na classe. E no caso a classe que a gente tem. É a nossa categoria. Estou alterando aqui. Então qual que é aqui que eu estou alterando. No caso title. E agora aqui eu passo. Os valores. Ou seja. Eu vou setar o nosso getter. Que é o que a gente criou aqui. E o nosso set. Então eu passo um get. Getter. E um set. Pega o nosso setter. Setter. A do setter. Aqui se eu está errado. Está dando erro. Porque eu estou fazendo isso fora. Aqui olha. Do nosso factor. Então temos dentro da nossa factor. Então tem aqui o nosso factor. Vamos ver aqui. Agora sim. O que é que eu errei aqui? Define property. Property. Eu não defino nunca propriedade. Define property. Setar o nosso get. E aqui o nosso setter. Eu passo o nosso setter. Perfeito. Então eu defini aqui os nossos get setters. De acordo com essa nova propriedade. Então o resumo é isso. Se o valor for maior. Ou seja. Maior do que o valor mínimo. Vai setar o valor. Caso contrário. Vai estar no exception. Então nesse caso aqui. O que tem que acontecer? Como eu estou criando aqui um objeto de categoria. E eu falei que a quantidade mínima de caracteres é 3. E eu passei apenas 2 caracteres. Então ele tem que estourar o exception. É isso que eu espero. Esse é o comportamento esperado. Compila aqui o nosso projeto. E aqui então eu vou rodar o nosso property. Então veja. Estourou o exception. Perfeito. Tem que estourar mesmo. Então estourou o exception. Justamente com a mensagem que a gente passou. Maravilha. E agora se eu passo um title correto. Por exemplo. Categoria chamada. Mobile. Agora sim. Tem mais do que 3 caracteres. Compilo de novo. Modo de novo. E perfeito. Então veja. Agora não teve nenhum exception. E se você debugar essa class aqui. Vai ver que agora sim. Vai ter interessante de debugar. Consorio.log. Vai ver que ele setou na propriedade title o valor. Vai ver que nossa lógica aqui. Que faz o set. Funcionou certinho. Compilo. E está aí. A nossa class. Veja que ele tem. Todas. Deixa eu ver aqui. Compilei o arquivo errado. O nosso property. Aqui. Veja que nossa categoria está certinho. Esse só não mostrou aqui o nosso title. Porque é uma propriedade privada. Mas eu podia ter um get dele aqui. E retornar esse valor certinho. Mas enfim. Essa é a dinâmica. Veja que a gente conseguiu. Agora. Criar um decorator que valida uma propriedade. E eu posso utilizar esse mesmo decorator. Para validar várias propriedades diferentes. E eu posso validar de forma dinâmica. Simplesmente passando aqui a quantidade mínima de caracteres. Que eu espero para essa propriedade. E com isso eu consigo validar várias properties. A partir de agora. Agora então a gente vai aprender sobre um dos decorators mais comuns que tem. Que é justamente decorator de métodos. Então para o nosso exemplo aqui eu vou criar um novo arquivo. Chamado method. pss. Beleza. Então aqui eu vou criar uma class. Simulando algo bem comum. Imagina que a gente tem um projeto. Ali você tem um controller. Vamos criar aqui uma class. Tomada por exemplo. Home controller. E nessa class o que a gente tem? Normalmente você tem um método. Public. Index. E aqui nós temos um método. Index. E vai retornar o conteúdo da home. Então normalmente o que que teria aqui? Teria um. Usar um console.log. Aí podia retornar uma view. Podia retornar um objeto.json. Enfim. Um console.log. Tomada aqui de. Home controller. Só para a gente saber onde que está. Arroba. Index. Perfeito. Então isso aqui seria algo comum. Por exemplo. Se essa é a rota barra do projeto ali. Basicamente ele queria aqui o nosso home controller. No método.index. E aqui o método.index faz o que tem que ser feito. Como por exemplo retornar uma view. Buscar algo do banco. Do serviço. Enfim. Então essa é a nossa ideia. Então. O que que eu faria? A gente faz um new. Home controller. Não precisa passar nada no construtor dele. E aqui agora eu chamo o nosso método.index. O que que o nosso método.index vai fazer? Simplesmente fazer um console.log. Ou poder retornar um objeto.json. Não importa para mim. Legal. Então vamos compilar aqui o nosso exemplo. Node. Ist. Pegar aqui o nosso método. Aí. Imprimir aqui o nosso log. Que é o nosso home controller. Mas. O que que eu vou fazer? Faz algo bem comum que a gente vê muito. Você vê muito em projetos. Então aqui a gente tem um decorator. Chamado get. Vai dar porque esse decorator não existe. E aqui. Eu passo. Como parâmetro. Qual a rota. Que é para esse método aqui responder. Ou seja. No nosso projeto. Eu só quero que retorne o conteúdo. Ou seja. Eu só quero que entre no nosso index. Se. Tiver na rota. Barra. Eu poderia ter outro método aqui. Outro decorator. Um método chamado por exemplo. Temos a home. E aqui a página de contato. Contact. Então só aceitaria. Se estivesse na rota. Contato. Aí nesse caso aqui. Eu retornarei o nosso home. Contato. Então ou seja. A nossa regra aqui. O objetivo desse decorator. É só aceitar que o nosso método. Seja chamado. Caso esteja na rota correta. Então vamos lá. Vamos criar o nosso decorator. Get. Aí eu poderia ter um decorator. Post. Poderia ter um decorator. Put. Ou seja. Indicando qual verbo. HTTP. Que o nosso método vai responder. E qual a URL que ele vai responder. Então isso aqui é algo que provavelmente você já viu. Especialmente eu trabalhado com o NEST. Algum outro framework que utiliza muito a questão de annotation. Vamos criar aqui o nosso decorator. Chamado. Get. Function. Get. Lembrando que tem que ser a primeira letra maiúscula. Já que a gente deixou o maiúsculo ali. E nós vamos receber. Qualquer rota. Chamar de URE. Receba o tipo string. Beleza. Retornando o nosso factor. Então return. E aqui na nossa factor. O que a gente retorna? Como sempre a gente retorna o nosso target. Um target. Que é a própria classe. Ele como N. Segundo parâmetro. A gente tem a nossa key. Que é o próprio método em si. Um string. Com o nome do método. E. Agora a gente tem um outro parâmetro que eu tenho que receber aqui. Chamado descriptor. Descriptor. Filha do tipo. Property. Descriptor. Tem que ter cuidado para colocar certinho. Ele pega essa interface. Olha ela aqui. Veja que ela tem essas opções. Então nós temos o value. Enumberable. Purable. E por aí vai. Então nós temos. Essas informações. Aqui eu consigo pegar o valor dela. Enfim. Então a gente está utilizando. Essa interface daqui. Que é o descriptor. E só para divulgar. A gente pode usar um console.log. Em todos esses valores. Então vamos pegar aqui. Nossa url. Target. O key. E o descriptor. Eu utilizei o nosso decorator em dois métodos. Esse aqui por enquanto eu vou comentar ele. Só para falar mais fácil. Nós debunked. Vamos controlar o C. Vamos. Compilar aqui de novo. E ver o resultado. Aqui. Veja todas as informações. Vamos começando aqui. Pelo nosso. Aliás. Nosso debug aqui. Nós temos a url. Qual que é a url? Barra. Aí depois nós temos o target. Está aqui o nosso target. Temos aqui o nosso. I. E temos o nosso descriptor. Veja que o nosso descriptor tem justamente. O conteúdo daquela interface que eu mostrei. Então tem o value. O value que é o próprio valor em si. Numberable. Configurable. E por aí vai. Tem outras informações também. Maravilha. Então com base nessas informações aqui. A gente consegue agora. Fazer o que vai ser feito. Não consigo fazer qualquer coisa. Então eu vou comentar isso daqui. Só para a gente não perder. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. O próprio método. Então só para mostrar aqui. Então console.log. Eu não quero pegar o nome do método. Eu vou pegar o próprio método. Então como que eu pego o próprio método? A gente pega aqui o nosso descriptor. Então pega o nosso descriptor. Ponto. Value. Eu só quero mostrar que esse aqui é o próprio método. Ou seja, é o método em si. Por que que isso aqui vai ser importante? Porque com isso eu consigo. É executar esse método. Vamos compreender aqui de novo. E está aqui. Veja a gente no nosso próprio método. Um function. E está aqui. Poder pegar os parâmetros dele. Enfim. Eu posso escrever esse método. Mudar o comportamento dele. Existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Infinidade mesmo. Aqui o céu é o limite. Aqui eu só estou trazendo um exemplo real. Para você entender. O que acontece por baixo dos pontos. Quando você utiliza, por exemplo, um decorator. Dessa forma aqui. Beleza. Então aqui eu vou armazenar isso aqui em uma variável. A gente já viu que nós temos o próprio método em si. Vamos criar aqui uma variável. Uma daqui de, por exemplo, original. Method. Por que que eu estou chamando de original método? Porque eu poderia pegar esse próprio método aqui. E mudar o comportamento dele. Fazer ele imprimir um log. Fazer ele rodar com delay. Enfim. Existe uma infinidade com isso que eu posso fazer. Então nós temos o nosso método aqui. E eu não vou pegar aqui. No caso a gente está trabalhando com o exemplo fictício. Mas se eu estivesse rodando esse projeto na web. Eu estivesse utilizando a API. Eu podia pegar a URL corrente. Ou seja, eu pegar ali através do próprio JavaScript. Do DOM. Pegar qual que é a URL do nosso projeto. A URL da aplicação. Então aqui eu vou simular que a gente tem uma URL. Então aqui é a nossa. Post. Current. URL. Aí eu pegaria de forma de não. Mas no caso que eu vou testar. Vou fixar. Já que a nossa URL é teste. Ou seja, simbolando que o nosso projeto está respondendo a URL teste. Beleza? Qual que vai ser a ideia aqui? Se. A URL. Do nosso decorator. For. Igual. A URL. Atual. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar nosso método. E vou executar ele. Então como que eu executo ele? Pego um apply. Aplico esse método. Só isso. E nada mais. Se não for. Eu simplesmente. Dou um return. Para não acontecer nada. Então ou seja. Se o URL. Estou acessando com o nosso projeto. Na URL. Barra. Ele vai executar isso daqui. Se eu tiver erro da nossa página. URL. Barra. Contato. Vai executar isso daqui. Caso contrário. Não vai executar. Porque do jeito que estava até então. Ia executar todos os métodos. Independente do nosso annotation. Independente do nosso decorator. Que foi aplicado aqui. Então vou. Compilar aqui de novo. E você vai ver. Que agora. Não vai acontecer nada. Eu só tenho nosso debug ali. Deixa eu até remover. Este. Debug daqui. Não. Eu já removi. Está tranquilo. Então. Está certo. Então veja. Continua entrando aqui. Deixa eu ver porquê. Deixa eu ver se eu compilei. Vou lá aqui de novo. Está indo ainda. Deixa eu dar uma conferida aqui. O nosso código. Aqui a vez que está entrando aqui ainda. Não deveria entrar. Porque a URL. Que eu estou hoje. Verificando. Aí no caso. Então aqui vai ter um barra. E aqui nós temos. No nosso corrente URL. Um barra teste. Então teoricamente. Não é igual. Então não deveria entrar. Só para debugar aqui. Então vamos usar um console.log. Vamos pegar aqui. Nossa URL. E a corrente URL. Aqui o barra barra teste. Então não é para entrar. Ou seja. Não é para entrar nesse if aqui. Veja que não está entrando no nosso if. Ah se na realidade não está entrando aqui no if mesmo. Aqui está tudo certo. Essa lógica que ficou correta. Aqui que está o erro aqui. Porque aqui eu estou chamando o método index. Então não precisa chamar o método index. Eu vou dar aqui de novo. E de qualquer forma vai passar pelo método index ali. Aí agora sim. Agora se eu simular que a gente está na URL barra. Melhor. Agora eu vou pegar esse exemplo que a gente tinha aqui. Comentar. Deixa aqui o nosso URL contato. E eu vou simular agora que a gente está no URL contato. Agora sim. Tem que entrar apenas no nosso método contato. Que é o nosso contact. Vamos pilar aqui de novo. E veja que entrou apenas no nosso contato. Por que? Porque eu estou no URL contato. Então veja que ele só vai rodar um método. De acordo com a notation. De acordo com o parâmetro da nossa notation. Como a gente está simulando aqui que eu estou no URL contato. Entrou neste método aqui. E no caso que eu nem verifiquei. Relação de verbo HTTP e etc. Simplesmente a gente está validando de acordo com o URL. Se eu estivesse na URL barra. E entrar aqui no barra. Então a gente pode verificar aqui. Current URL. Filho de novo. Manda aqui o nosso exemplo. Vai ver que vai entrar agora o nosso index. Então perfeito. Deixar contato só para ficar melhor. Enfim. Então essa aqui é a ideia de decoration. Onde a gente decorou o nosso método. Então dizendo. Só vai entrar nesse método. Se a URL atual for igual a URL que eu passei como parâmetro aqui. Isso aqui é bem comum. Quando você olha para o NEST e outros frameworks de alto nível. E agora você consegue entender. Por baixo dos panos o que acontece. Então por baixo dos panos a gente tem lá mais ou menos um decorator. Com essa estrutura aqui. Basicamente é isso que ele faz. Ao longo desse curso a gente viu os nossos principais tipos de decorators que existem no TypeScript. Então a gente viu. Tápica de decorators. Composição de decorators. A gente viu class decorators. Metodecorators. Aí a gente também viu decorators de propriedades. Tem esse aqui que é bem interessante também. Que eu vou deixar um exemplo tanto desse quanto de assessor. Decorators. Principalmente de parâmetros. Que é algo que você vai esbarrar em algum momento. Mas basicamente assim. Os principais mesmos fossem que a gente viu. Esse é o conceito. Não tem muito além disso. Com isso você já consegue trabalhar numa boa parte de agora. Com projetos que utilizam decorators. Você consegue criar seus próprios decorators. Adicionar superpoderes. Enfim. No mínimo agora você não fica mais perdido com esse assunto. Aí aqui você pode olhar a documentação. Para ver outras opções também. Como metadeira. Enfim. Então parando decorators. Esse aqui eu vou deixar um exemplo. Mas. Ele é interessante. Então veja que a gente tem um required. É um exemplo bem legal. Então veja que a gente tem esse decorator required. Onde você valida. E o valor aqui. Está bem um exemplo bem legal também. Nada diferente daquilo que a gente já viu. A única coisa aqui que ele deixou. É a propriedade como string ou symbol. Que é algo que pode acontecer. Então temos o target. Que é a própria class. Property. E tem esse outro cara daqui. Que é justamente mais informações dele. E um exemplo bem tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Um exemplo bem tranquilo. Onde simplesmente valida que esse valor. Ele é de preenchimento obrigatório. Então precisa informar esse valor. E é isso. Então veja. Com esse decorator aqui. A gente consegue garantir que esse parâmetro. Ele é de preenchimento obrigatório. Embora de toda forma seria. Em vez de ter um decorator no método. É importante a gente entender isso. Então a partir de agora. Se você vai ter um decorator na class. Você sabe o que é um decorator de class. Se você vai ter um decorator no método. Você sabe que é um decorator de método. Um decorator da propriedade. No caso do parâmetro. Você sabe o que é. Então tem esses exemplos aqui também. Que você pode ver. Para entender o que acontece. Embaixo dos planos. A partir de agora. Você já tem conhecimento. Para ver pelo menos no mínimo aqui. O exemplo da documentação. E entender. Não ficar perdido mais. E no geral é isso. O que é importante mesmo. Você entender realmente. Como funciona decorator de class. Esse que é super importante. A gente viu. Você tem que entender de métodos. De propriedades. Entender a questão de factors. Que é algo bem simples. E enfim. É isso. A partir de agora. Você consegue tocar o terror. E trabalhar com decorators. E obviamente entender. Qualquer eventual projeto. Que você caia. E trabalha com decorators. É isso aí. E bora para os nossos próximos coisas. Um grande abraço. E até lá.